De volta agora são 6 horas e 35 minutos aqui na tela da TV em Tempo e olha tem mais fotos chegando. Se você quiser mandar sua foto ainda dá tempo, tá? Você manda através do nosso WhatsApp que a gente mostra aqui na tela da TV em Tempo. E olha só tem fotos chegando, a gente já vai colocar agora. Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Seu José, obrigado pelo teu carinho, bom dia. Olha os 6 horas de fundo lá atrás na sala do José. Rosiane e Ulisses do Puraquequara. Olha, a Puraquequara é a segunda vez mandando foto pra cá, estão trabalhando, né? Acho que deve ser o local de trabalho deles, obrigado aí pelo carinho. Adria do Centro, Adria, bom dia pra você, bom dia a todo mundo do Centro acompanhando aqui a programação da TV em Tempo, 6 horas de notícias. E essa daí é a Elisângela do Coroado, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. Muito obrigado pelo teu carinho e olha só, agora a gente vai de notícias. Manda sua foto que daqui a pouco eu mostro. Agora eu quero saber de você aí de casa. Você como tá dirigindo ali, costuma pegar o celular pra olhar alguma mensagem ou pra atender um telefone? Olha só, bem complicada essa situação. Infelizmente essa prática ainda é bem comum aqui no Brasil. E olha, é o segundo maior causador de mortes por acidente de trânsito. Isso daí são dados do Ministério da Saúde. Confere só na reportagem. A pesquisa apontou que 19,3% da população nas capitais brasileiras usam o celular enquanto dirigem. Manaus está em 12º lugar no ranking. O estudo aponta ainda que o uso de celular ao volante é a segunda maior causa de mortes por acidente de trânsito. A primeira é quando o motorista dirige sob efeito de álcool. Alguns condutores se dizem conscientes sobre esses riscos. A infração gravíssima eu não uso. Quando eu tô trabalhando eu uso, mas quando eu tô dirigindo eu não uso. Não. Perigoso, né? Muito, muito perigoso. Deus o livre. Segurar, manusear ou utilizar o telefone no volante é infração gravíssima. A multa é de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira. Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, no primeiro trimestre desse ano, usar o telefone enquanto dirige resultou em 1.778 autuações. Em todo o ano passado foram registradas 5.225 autuações. Já o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas apontou uma redução de 2,5% no número de multas aplicadas pelo uso de celular ao volante. Entre janeiro e maio deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Temos duas situações fáticas. Aquele indivíduo que usa fone de ouvido conectado ao celular, ele vai responder por uma infração média. Tá previsto lá no 252, no artigo 252, inciso 6, do CTB. Mas o parágrafo único desse próprio artigo evidencia uma outra situação que é mais grave. O legislador assim entendeu, a partir de 2016, por conta de inúmeros acidentes que ocorriam em razão do uso indevido de celular e transformou o manuseio e a utilização do aparelho telefônico em infração gravíssima. Tem gente que sabe do risco e usa mesmo assim. Eu costumo usar de vez em quando, mas não sempre, né? Porque eu trabalho com aplicativo, mas não tenho o costume assim. Mas não vou mentir que às vezes eu chego a usar. Para combater esse tipo de prática, o Detran Amazonas tem atuado com ações de conscientização. O motorista falou aí que precisa utilizar porque trabalha com aplicativo, mas é complicado mesmo. Até porque tem que saber ali os clientes que vão estar chegando, para onde que ele vai. Mas precisa parar o carro ou então, tipo, num semáforo, dar uma olhada lá. Mas mesmo assim, infração de trânsito, sete pontos na carteira. E olha só, a gente recebeu a informação, uma denúncia de um telespectador, de que lá na Zona Leste, ali na próxima Itaúba, ali na Grande Circular, alguns motoristas do transporte alternativo estão utilizando o telefone, passando mensagem na hora que está transportando ali os passageiros. Muito perigoso. As autoridades ficarem atentas aí a essa denúncia, a gente vai apurar aqui na TV em Tempo. Olha só, agora a gente vai falar sobre poluição. Para quem pensa que poluir é só quem joga lixo no chão, ou que abre o carro e joga o lixo pela janela, está enganado. Quem faz pichação, espalha placas, cartazes ou outros tipos de propagandas aí pelas ruas, isso daí também é considerado crime e poluição visual. Não é preciso andar muito pelas ruas para encontrar pichações, placas e cartazes espalhados por Manaus. Muitas vezes fixados de forma irregular. Deixando a cidade poluída visualmente. Uma situação muito ruim, né? Às vezes você vem andando na rua e você se depara sem prestar muita atenção. E assim, fica feia a cidade. Fica muito feia. Como é que vai vir um turista se a cidade está dessa forma precária? A poluição visual pode causar vários tipos de danos, além da estética. Desconforto visual, obstrução da passagem e ainda pode tirar a atenção dos motoristas. Secretarias municipais realizam uma campanha semanalmente para combater a prática e conscientizar a população. A cidade tem que ser de todos, tem que ser realmente cidadã. E esse é o nosso objetivo. De que todos, do mais rico ao mais pobre, cumpram a lei. E se tivessem visto isso antes, a gente teria uma cidade melhor. A gente teria uma cidade com calçada, a gente teria uma cidade com passeio e pedestre, com árvores, com arborização, mas infelizmente, nos nossos 350 anos, deixaram a cidade muito sem lei, sem controle, sem ordem. E a gente chegou num momento que a cidade, realmente, a gente tem que consertar o passivo que foi deixado. No lugar de pichações ou publicidade irregular, por que não fixar obra de arte? Trocando feio pelo belo. Foi o que aconteceu aqui, no viaduto Miguel Arraes, na Avenida da Civargas. O lugar onde era alvo desse tipo de crime, hoje virou um espaço de exposição de fotos. Uma obra feita por uma fotógrafa aqui da região. Na verdade, isso aí é um painel interativo, essas aí são mensagens que as pessoas que vieram colocaram sobre o olhar. Então, se você se aproximar, você vai ver que, na verdade, são mensagens. É um painel interativo que qualquer um pode vir e escrever a sua opinião sobre o olhar que te olha, sobre alguma coisa que tenha a ver. Mas o que é proibido? Pichações em geral, fixação de materiais em postos de iluminação pública, publicidades acopladas à sinalização de trânsito em pontes, passarelas, viadutos, entre outros, são infrações que podem gerar multa de R$ 412 a R$ 1.264,80. No caso de reincidência, a multa pode dobrar. A gente fica o alerta aqui da TV em Tempo para que você não suje nossa cidade, não jogue lixo na rua, porque a poluição também pode ser visual, não colocar cartaz em lugar proibido, isso pode gerar multa aí. Belíssima reportagem da Bárbara Mitoso, vamos conservar nossa cidade que é tão bonita, né? E aí, em vez de fazer pichação, bora fazer obra de arte como a gente mostrou aí na reportagem? Fica bem mais bonito. Olha só, a gente vai passar o bloco agora, mas vocês aí de casa estão demais hoje, mandando bastante foto aqui para a gente. É assim mesmo, a gente fica muito feliz com o seu carinho, com a sua audiência. E olha, a gente já tem foto para mostrar agora, vamos colocar aí, produção. Adriane e a família acordada, já mostrou. Olha a gente de fundo ali, lado coroado, um grande abraço do coroado. Olha, coroado dando audiência total aqui ao 6 Horas Notícias. Obrigado pelo carinho, família toda reunida aí acompanhando. Está indo para a escolinha e a família toda reunida aí, tirando esse registro, mostrando que está acompanhando o 6 Horas Notícias. Olha a vitória lá do Cacau Pereira, gente. Vitória, bom dia para você também indo para a escolinha fazendo pose. É isso aí, boa escola para você, tem que estudar mesmo. Agora a gente vai para o Cidade Nova 1 para mostrar o João, que também está indo para a escola. João, boa escola para você, estude bastante. É isso aí, consiga seus objetivos. Agora a gente vai para o Alvorada 1 para falar com quem? Com quem é esse daí? É o Igor. Igor, bom dia para você. Amei de fundo ali, ao vivo, entrando aqui na tela da TV em Tempo. Igor, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela audiência. Continua ligadinho aqui na programação da TV em Tempo. Iranduba, quem que é esse aí tomando gagal de manhã cedo? João, tomando café essa hora. João, obrigado pelo teu carinho. João já acordado, dando joinha com a gente de fundo. Olha ali a gente no 6 Horas Notícias na sala dele. Agora o Tarumã, é o Davidson, é isso? Davidson, bom dia para você. Olha, está na penumbra aí, está meio que acordando, meio dormindo ainda, meio acordando. É isso aí, obrigado pelo carinho. É isso aí, continua ligado na TV em Tempo. Para finalizar, tem mais uma foto, é isso? Agora a gente vai para o Nova Floresta. Marlisson, bom dia para você. Obrigado também pela sua audiência. Obrigado para todo mundo aí que está mandando foto para a gente. É isso mesmo, a gente gosta de receber o carinho de vocês. Quem que não gosta de carinho, né? Obrigado pelo carinho de sempre. Olha só, a gente vai para um breve intervalo comercial. Não sai daí porque na sequência a gente vai falar e mostrar como é que está a movimentação lá em Parintins. 6 horas e 44 minutos, não sai daí não que eu volto já já. Música 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 Música